Olha, eu nunca havia visto um ministro ser tão humilhado em rede nacional, ao vivo, na frente de dezenas de jornalistas, como foi o Paulo Guedes, pelo novo líder do governo Bolsonaro no Congresso e pelo general Ramos, que é o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil. O Paulo Guedes estava dando entrevista e falando sobre o auxílio emergencial, e aí na hora o novo líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, ele olha para o general e fala, para, o general pega o Paulo Guedes pelo ombro e fala, sai, vambora, o Paulo Guedes nem fala tchau, ele vai embora, levado pelos dois. Eu vou mostrar o vídeo já já, já já eu vou mostrar o vídeo. Mas antes eu vou explicar o motivo disso. O Paulo Guedes estava falando sobre o fim do auxílio emergencial, que seria gradualmente. E o que acontece? Isso é péssimo para dois grupos, que o Bolsonaro depende muito. O primeiro é o grupo das pessoas mais pobres que dependem do auxílio. Se a mídia começar a falar que o auxílio vai acabar, e vai mesmo acabar em dezembro, esse pessoal mais pobre vai começar a debandar do bolsonarismo. O Bolsonaro aumentou muito a popularidade dele entre os mais pobres. E outro grupo que fica extremamente insatisfeito com esse tipo de discurso é o grupo do mercado financeiro, que o Bolsonaro depende muito, e que já está por aqui com o Guedes e com o Bolsonaro. O mercado financeiro está apostando que o Bolsonaro não vai respeitar o teto de gastos. A PEC do teto de gastos, que foi a PEC do fim do mundo, aprovada logo após o golpe na Dilma, essa PEC foi respeitada até hoje, e o Bolsonaro, tudo indica que ele não vai respeitar, o mercado financeiro está apostando contra a PEC do gasto, quer dizer, está apostando que o Bolsonaro não vai respeitá-la. E a fuga de capital no Brasil, fuga de capitais é o seguinte, pessoas que tinham dinheiro no Brasil e estão mandando para o exterior. É recorde. Só nesse ano, 82 bilhões de reais, ou 15 bilhões de dólares, foram retirados do Brasil e enviados para o exterior. Quer dizer, dinheiro que estava aqui no Brasil, dinheiro que estava aqui. Podia estar parado em renda, podia estar investido em alguma coisa, podia estar investido até em negócios físicos, em geração de emprego, qualquer coisa, mas não está para piorar. Os investimentos estrangeiros no Brasil, é só de estrangeiros que investem no Brasil, nesse ano, são 9 bilhões menores do que no ano passado, quer dizer, estrangeiros não estão investindo no Brasil, é o menor nível de investimento estrangeiro na história, desde os anos 80, quando começaram a contar, a fazer a série histórica. Por quê? Porque eles estão por aqui com o Bolsonaro, Então, tudo que o Bolsonaro falou na ONU, que os estrangeiros estão vendo, não, aquilo foi piada para o gado dele, o gado dele acredita em tudo que ele fala, mas os estrangeiros, os investidores estão tirando dinheiro, o mercado financeiro está por aqui, eu vou falar por que o mercado financeiro já não quer mais o Bolsonaro, e por que a situação do Bolsonaro está péssima, entre os mais pobres e entre os mais ricos. Então, o Bolsonaro só tem o gado dele ali e já era. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Curte o vídeo e se inscreve no canal, o mais importante que você pode fazer hoje, se você não é inscrito no canal, se você quer ajudar a oposição ao bolsonarismo, é você clicar nesse botão, a gente fica aqui, que é o botão de se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, você ajuda em algumas coisas. Primeiro, o YouTube tem alguns canais referência, que são canais que ele sempre mostra na página inicial do YouTube, mesmo para quem não é inscrito no canal. Esses são os maiores canais do YouTube. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a se tornar, a chegar mais perto de se tornar um desses canais. Mais do que isso, aqui no canal a gente faz várias ações contra o bolsonarismo, aqui atrás aparecem outdoors que a gente colocou, o nosso em Curitiba, falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, temos no Rio de Janeiro, no Pará, Belo Horizonte, em várias cidades do Brasil temos outdoor, e mais do que isso, a gente também tem, está colocando agora, investindo em carros de som. Bolsonaro, o que o povo não sabe, é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais, e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a População. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, porque seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais... Pois bem, está aí o nosso carro, ficou oito horas rodando em Belo Horizonte, já confirmamos para que faça de novo esse carro em Belo Horizonte, e já confirmamos em Curitiba, e estamos tentando confirmar em outras cidades. Se você quiser ajudar com isso, primeiro, embaixo do vídeo tem um botão, seja membro ou mais para baixo, no primeiro comentário, sempre deixa ali conta bancária, PicPay, apoia isso para quem quiser contribuir. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é, ó, Paulo Guedes foi humilhado. Eu vou mostrar o vídeo do Paulo Guedes que eu prometi aqui, antes de mais nada, cadê? Está aqui, ó, Paulo Guedes sendo humilhado. Nós vamos colocar agora as expressões e as reações em slow, devagarzinho. Olhem ali, ó, Ricardo Barros, tá bom? Ricardo Barros é o de gravata verde. O líder do governo na Câmara. Muito bem. Aí o Ramos, olha, vai dar isso, botou a mão e bateu em retirada. Tem que fazer uma aterrissagem... Foi essa a humilhação de Paulo Guedes. Agora tem articulação política. Por quê? O que acontece é o seguinte, o governo Bolsonaro, para tentar evitar uma fuga de popularidade entre as pessoas mais pobres, porque a popularidade do Bolsonaro mudou, Bolsonaro foi eleito, as pesquisas mostraram no começo do governo dele, até antes dele ser eleito, que ele tinha apoio das pessoas mais ricas, das classes mais ricas, das pessoas mais instruídas, quem tem curso superior é muito mais, e das pessoas mais jovens. O que acontece é o seguinte, pouco a pouco foi mudando, as últimas pesquisas mostraram o quê? O núcleo duro bolsonarista não é mais o núcleo fascista. Eu até falei no vídeo passado, o núcleo fascista está cada vez mais em debandada, até o Alando Santos falou para o Bolsonaro, não me ligue mais, para romper um namoro, acabou, quebraram o coraçãozinho. Ficou o Bolsonaro sozinho, meio coração. Aí o que acontece é o seguinte, esse núcleo bolsonarista está saindo, e o Bolsonaro agora, ele tem apoio, inclusive a última pesquisa que mostrou que ele está empatado com o Lula, se fosse hoje a eleição, segundo turno estaria empatado, 41 a 41, o Bolsonaro ganha do Lula, incrivelmente, entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos, entre as pessoas sem renda fixa, quer dizer, as pessoas mais pobres votam no Bolsonaro, e entre as pessoas sem escolaridade. E o Lula ganha do Bolsonaro, mas não ganha, não ganha de goleada do Bolsonaro, entre as pessoas com nível superior, entre os mais jovens, é a maior diferença do Lula contra o Bolsonaro, é entre as pessoas de 16 a 25 anos. É a maior diferença, a maior vitória do Lula. E por que isso está acontecendo? Porque por causa do auxílio emergencial. E aí imagina o Guedes falar, o auxílio vai acabar. Ou em dezembro, já tem data, em dezembro acaba o auxílio. Então o Bolsonaro tem um problemão nesse novo núcleo bolsonarista. O Bolsonaro está tentando uma articulação política para colocar uma nova CPMF, que é uma lei sobre imposto sobre transação digital. Quer dizer, você transfere o dinheiro para o seu amigo via celular, via internet banking, usou o banco via internet, qualquer coisa assim, ou até no caixa eletrônico, que é eletrônico, é digital, queira ou não, você vai pagar o imposto, você vai pagar uma porcentagem sobre isso. Engraçado que o Bolsonaro era contra a CPMF antes de ser eleito, agora é a favor. Tá, ele quer usar esse dinheiro para turbinar o Bolsa Família e mudar de nome para Renda Brasil e manter essa base de apoio, porque aí ele começa a soltar fake news no WhatsApp para esse pessoal dizendo que, ó, tá vendo, eu tô dando mais do que o PT. Enquanto isso, ele pode tentar fazer algum tipo de desinvestimento no Brasil, de austeridade fiscal, austeridade fiscal é o seguinte, aprovar mais reformas, reformas deixam as pessoas mais pobres, óbvio que deixa mais pobres, reforma da Previdência, economizou um trilhão, esse economizou é dinheiro que era pago em aposentadorias, ou que seria pago em aposentadorias nos próximos 10 anos e que não será mais pago. Gosto, curte, compartilha, e se você quer que o Bolsonaro caia, se inscreve no canal. Falou.